Olá você, que alegria, Hora da Família. Pensou que não ia ter a Hora da Família, é? Pois é, tem sim. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã. Três horas da tarde, três e pouquinho já, né? Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, por isso nós entramos um pouquinho mais atrasado, ok? Então vamos embora, vamos começar esse momento tão importante, tão santo das três horas da tarde na minha vida e na sua também. Vamos embora? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nos consagrar a Mãe, nesta tarde. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui, nesta terça-feira, começando aqui, né, o início desta semana ainda, com a graça de Deus, com o poder da oração. Eu quero aqui, junto com você aqui, acolher sempre com muita alegria, toda terça-feira. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Como é que estão vocês? Como é que está a pã? Está bem. O bebê também está bem. Já está entrando no sexto mês. Sexto mês. Que bacana. Graças a Deus, né? Que bom que você está aqui. Vamos rezar hoje também. Vamos. Um pouquinho mais curtinho, né? Mas pouquinho só. Não vai atrapalhar nada. Todo o nosso trabalho hoje também. Amém? Amém. Espera a sua participação aqui. O padre quer também trabalhar uma palavra com o povo. E você já já vai ter a sua participação. Vamos lá. Olha aí, ó. Então, irmãos e irmãs, como sempre, o padre conta com a sua participação. Com a sua participação. Então, olha só. Você pode, então, mandar as suas orações por aqui, ó. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Então, 0 operadora 11 95045 1370. WhatsApp. Põe as suas orações. Quero ligar. Para ligar. Olha, eu quero falar com o padre. É? Então, pelo fixo. 0 operadora 11 421 0370. 0, ok? Ou então, pelo nosso facebook.com.br Rede Vida de Televisão. Participe conosco da Hora da Família. Quero a sua participação agora aqui. Amém? Quero mandar um grande abraço. Um beijão aí para minha mãe. Mãe, ó. Estamos juntos. Reza aí por mim. Estamos sempre aí na graça de Deus. Né, mãe? Ok? Quero mandar um abração também gostoso, forte. Pelo meu primo Américo. Américo, ó. Para você. Um grande beijo no teu coração. Na sua esposa também, a Fátima. Meus primos de Portugal. Deus abençoe vocês, viu? Manda um abraço também para minha amiga Anessi. Anessi, estamos juntos. O padre não está aí, mas estamos em oração. E quero rezar hoje por você também, que está na sua casa. Nós vamos hoje fazer aí um grande clamor também. Juntamente com as intenções que já, já o padre já vai... Olha aqui, muita gente pelo WhatsApp já colocando aqui para nós. orações, orações. Então vamos lá, tá ok? Participa com a gente, para que nós possamos hoje adentrar o coração de Jesus. Irmãos e irmãs. Ó. Antes da gente ler as intenções. Calma aí, o padre já vai ler, viu? Mas eu quero trazer para você essa passagem aqui, ó. Hoje, a liturgia da nossa igreja, o salmo de hoje, que é o salmo principal da missa, é o salmo 45. Então, olha só, Adriano, como ele é motivador. O salmo vai dizer assim. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, nada temeremos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultuem e com a sua fúria venham abalar os montes. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus e o santuário do Altíssimo. Olha que coisa linda. Deus está no seu centro. Ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus vem em nosso socorro. Agitaram-se as nações. Vacilaram os reinos. Apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Vim de admirar as obras do Senhor. Os prodígios que Ele fez sobre a terra. Parai, disse Ele, e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 45, Adriano. Palavra desse Salmo forte, né? Motivadora. É uma palavra que realmente a gente esquece no dia a dia. diante das grandes tribulações da nossa vida, a gente acaba esquecendo que Deus está caminhando com a gente. Que Deus é maior do que tudo que nos acontece. Então, qual é a palavra? Como é que a gente deve pensar sobre esta palavra no dia a dia? Ele fala que ao amanhecer ressoa a sua voz e a terra já treme. Como confiar nesse Deus diante das grandes tribulações? A fé em Deus tem que ser bem sólida. Por mais que tudo concorra para o não, nossa fé tem que estar firme em Deus. Eu tenho como exemplo a Virgem Maria, né? Que mesmo aos pés da cruz, vendo seu filho, Jesus Cristo, ser crucificado, não abalou a fé dela, não abalou a confiança em Deus. E assim como Jesus ressuscitou em carne e osso, nós devemos esperar pela ressurreição da nossa alma. Então, a fé em Deus, para mim, é nesse sentido. Por mais que o mundo tenha tribulações e dificuldade, nós temos que visar a vida eterna. O céu é o nosso lugar, né? Então, acredito que a fé em Deus é nesse sentido. Sem dizer que o nosso Senhor, Ele nunca mentiu para nós. Ele sempre disse que enquanto nós caminharmos nesta terra, todos nós vamos encontrar tribulações todos os dias. Mas Ele complementou, não temas, porque estarei convosco todos os dias, como Ele está dizendo aqui no Salmo 45. Então, basta a gente acreditar e vivenciar essa nossa fé. Junto com a Virgem Maria também. É ou não é? Verdade. Então, está aí, meus irmãos, o Adriano complementando com a gente sempre. Eu gosto muito de ter a palavra também de um nosso irmão que vem aqui nos ajudar. São pessoas que eu trago aqui, pessoas que têm uma caminhada, que também são experimentadas pela vida, que também é uma família, que é esposo, né? Que têm uma esposa, que têm suas perdas, que têm as doenças que chegam, têm períodos de desemprego, têm tudo. Mas nós não vacilamos porque o nosso Deus é um Deus vencedor. E nós seremos vencedores junto com Ele. Amém? Irmãos e irmãs, vai preparando já o seu copo com água no segundo bloco. Você vai ver por quê? Logo no segundo bloco, hein? Prepara aí. Bora lá, Adriano? Como é que é? Senhor. Bora lá. Canta junto conosco aí. Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma a Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher Reverência a Tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Só assim O Teu poder, Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina, Senhor Reina, Senhor, neste lugar Visita, Senhor Visita 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 a cada irmão Amém 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 Amém